Não vou esquecer de você jamais Nossa história terminou Mas continuou o amor Foram tantos dias de emoção Ao seu lado acreditei Que nada seria em vão E toda nossa paixão Se foi o vento levou E não deixo nada pra trás Só a lembrança ficou de nós dois E quando a saudade bater Vou estar no mesmo lugar Esperando por você, minha amada Sei que não tem volta e assim será Cada um por cada um Só nós dois vamos chorar Todas as palavras que você diz São só pra me machucar E me deixar infeliz E toda nossa paixão Se foi o vento levou E não deixo nada pra trás Só a lembrança ficou de nós dois E quando a saudade bater Vou estar no mesmo lugar Esperando por você, minha amada Eu não sei se sou capaz De viver sem você Mas vou tentar sobreviver Você não pode dizer Que ao meu lado não foi feliz Vem e me diz o que que eu fiz Se foi o vento levou E não deixo nada pra trás Só a lembrança ficou de nós dois E quando a saudade bater Vou estar no mesmo lugar Esperando por você, minha amada